Olá estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e hoje na aula do nosso componente curricular de história iremos abordar o tema a imigração no Brasil. Esse tema é muito interessante porque ele vai nos dar a base para entender como o nosso Brasil, porque o nosso Brasil, ele é feito de multiculturas e é através da imigração que nós vamos tendo essa certeza de diferentes povos, diferentes lugares que vieram para o nosso país para fazer estabelecer o que? Suas moradas, para trabalhar. Vamos ver também nessa aula quais foram os motivos e causas que trouxeram esses povos para o nosso país. Antes de começar a nossa aula, eu preciso de explicar para vocês alguns termos de duas palavras que podem fazer alguma confusão, mas elas têm a mesma ideia de deslocamento, que é entre a palavra migrar e imigrar. Vamos ver qual que é o conceito dessas duas palavras. Migrar é relacionada à saída de uma localidade sem romper os limites de um país. Elas podem ser permanentes e temporárias. Então, quando eu falo assim que eu estou migrando, eu estou, por exemplo, saindo do meu estado de Minas Gerais e estou indo morar no estado de Espírito Santo. Eu não estou rompendo as barreiras, o território do nosso país, não estou saindo do nosso país. Então, eu posso falar que eu estou migrando. Então, quando eu, por exemplo, também estou mudando de um bairro, eu posso dizer que eu estou migrando. Eu não estou rompendo aqui o território brasileiro. Essa diferença vem da palavra imigrar. Imigrar é quando eu saio do meu território, do meu país, e vou estabelecer morada em outra nação, em outro país. Então, o conceito de migrar é o movimento de entrada em um país com o intuito de morar nele. Também pode ser temporário ou permanente. Então, tem essa diferença. Tem uma outra palavra também, que é emigrar, que também tem o mesmo sentido que no final da aula eu vou mostrar para vocês com a imagem. Então, tendo em vista esses dois conceitos, eu trouxe aqui para vocês também, para a gente reforçar. Então, eu tenho aqui o território brasileiro. Se eu migro, por exemplo, do Nordeste e venho aqui para o Sudeste, eu não estou saindo do meu país. Então, eu tenho o quê? Um processo de migração. Agora, qual é o processo imigratório que nós temos com mais excelência para falar de um povo que veio para o nosso país? Quando o nosso país foi colonizado pelos portugueses. Vieram de Portugal, da Europa, e vieram fazer o quê? Estabelecer moradia aqui no nosso país. E a gente sabe que foi por muito tempo. Então, a colonização portuguesa é um processo de imigração. O processo de colonização portuguesa é imigração. Vamos olhar aqui. O Brasil é um país de imigrantes, feitos de imigrantes. E desde o início da colonização brasileira, o país recebe pessoas de todo o mundo. Apesar do nosso país ser feito, trabalhado, construído por brasileiros natos, nós temos uma grande quantidade de pessoas que vieram de outros países, principalmente na época da colonização. Porque quando os portugueses descobriram as Américas, vieram aqui muitas pessoas para que pudesse fazer moradia aqui no nosso país. Então, o país brasileiro é feito por imigrantes e também por brasileiros natos. A imigração, em geral, acontece por vários motivos. Um desses motivos é a busca, buscar melhores condições de vida e de trabalho. Então, muitas pessoas de outras nações vieram aqui para o Brasil em busca de condições de vida, de trabalho. Porque em inúmeros países nessa época, aconteciam muitas guerras, aconteciam muitas transformações políticas. E por isso, saíam de suas nações para o Brasil com esse intuito de uma nova vida. Um outro motivo interessante é a discriminação religiosa. E é muito importante esse ponto, porque a religião em vários outros pontos do país, do mundo, na verdade, ela é feita de forma discriminatória. Então, às vezes, você está em um outro país que não aceita a sua religião e, por isso, procuraram o quê? Uma forma de sair do seu país de origem para você ser liberto, poder usar a sua religião como bem entender. Então, perseguição e discriminação religiosa também foi um motivo de pessoas buscarem o nosso país como morada. Uma questão que está ligada aqui também por questões políticas e sociais, que está muito ligado a esse primeiro ponto. Por quê? Se o governador, o seu país não te dá condições de trabalho, condições de moradia, para que você tenha uma vida social tranquila, acaba que muitas pessoas buscam outros lugares para realizar esse sonho. Nós temos como exemplo brasileiros que vão para os Estados Unidos, porque é em busca de um sonho, de uma vida nova, de melhores condições de vida para ele e para a sua família. Então, envolve muita questão política. Se o seu país não te trata bem, se você sente que não está sendo tratado bem no seu país, um desses processos era o processo de migração, sair do seu país. Outro motivo muito importante são as guerras. Nessa época, a Europa encontrava em conflitos com vários países. Então, muitas pessoas não queriam viver naquela situação e buscavam o nosso país como refúgio. E um ponto muito importante, que faz ligação com a nossa última aula, que foi o fim da escravidão. A partir do período do fim da escravidão, onde foi decretado a abolição da escravatura, o processo de migração veio muito forte para o Brasil, porque a política brasileira começou a deixar mais transparente, mais viável que essas pessoas de outras nações vieram para o nosso país para trabalhar. Porque, já como as fazendas, as grandes fazendas, não poderiam ter mais escravos, teriam, então, que ter uma obra para trabalhar, mão de obra para trabalhar. Então, vieram, então, os imigrantes, principalmente os italianos, chegaram aqui no nosso país para fazer esse trabalho com as lavouras. Então, eu trouxe para vocês, eu gosto de fazer sempre mapas, por quê? Para a gente ter a ideia de distanciamento, como é longe. Então, o grande foco do nosso país, que está aqui na América do Sul, vieram de quê? Da Europa. Então, eu marquei aqui de vermelho, com destaque. Então, vieram várias pessoas da Europa, italianos, espanhóis, portugueses, vieram para a nossa América, o descobrimento das Américas, por ser uma terra muito fértil. Então, vieram várias pessoas para o nosso país da Europa. Os principais grupos de imigrantes que chegaram aqui no Brasil, nós vamos ver, vieram primeiro uma quantidade de pessoas, foi descobrindo se era realmente bom morar no Brasil, plantar, trabalhar, e depois foram chegando outras nações. O primeiro grande grupo que chegou no Brasil, vieram os portugueses, depois os alemães, os italianos e os espanhóis. Esses foram os grandes primeiros grupos que chegaram aqui no Brasil para fazer morada e trabalhar. Depois, nós temos também como notícia, até porque hoje é muito mais falado sobre os refugiados, os sírios e libaneses, e os japoneses. Nós encontramos aqui várias pessoas japonesas, principalmente em São Paulo, eles têm uma comunidade muito forte lá, vou trazer para vocês imagens, que retratam essa vinda deles aqui para o Brasil. Então, só pincelando mais breve, os portugueses chegaram no fim do século XIX, em virtude de difíceis condições econômicas de Portugal. Instalaram-se principalmente no Rio de Janeiro e São Paulo. Então, as grandes navegações chegavam com muitos portugueses aqui, porque já que descobriram as Américas, vieram trabalhar. E quais eram as condições? Sempre as mesmas, difíceis condições econômicas. Ou seja, o país, aquele governo, não dava condições de trabalho, de vida e de moradia. Então, era um objetivo sair daquela situação e procurar novas situações de vida. Os alemães. A maioria dos imigrantes alemães fixou-se em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Eles especializaram-se na produção de policulturas alimentícias. O que seria essa policultura alimentícias? Eles vieram com a técnica de quê? Antigamente, só tinha o quê? Uma pessoa só cuidava daquela plantação de café ou de cana de açúcar. Então, eles vieram o quê? Naquele mesmo território, você pode, além de plantar o seu café, você pode também criar animais, plantar outros tipos de vegetações. Não precisava ser somente aquele tipo de vegetação, de alimento, por exemplo, o café. Então, eles plantavam vários tipos de alimentos, plantavam animais, criavam animais. Isso é o quê? A policultura alimentar. Então, eles trouxeram essa ideia de criar várias coisas em um mesmo espaço. Hoje, a colônia alemã no Brasil, fixa mais no sul do Brasil, onde é uma região mais fria. Então, eles mantêm ainda, como imagem que eu trouxe para vocês, as casas, as moradias ainda, eles fazem a mesma estrutura que eles têm na Alemanha, continuam cultuando as suas festas, trouxeram tudo para o Brasil o quê? As suas culturas. Os italianos. A imigração italiana foi bastante importante para o Brasil, já que eles substituíram a mão de obra escrava. Então, nós temos aqui como informação que os italianos foram os primeiros que chegaram aqui no Brasil, forte, para substituir a mão de obra escrava, já que não poderia mais ter a escravidão no Brasil, foi abolido. Os italianos vieram o quê? Para fazer esse trabalho de cultivo, de plantio. Aqui na próxima imagem, nós vamos ver aqui na colônia italiana, que eles vêm muito forte com a questão da produção do vinho. Então, trouxeram essa cultura de fabricação do vinho, como se tratava da plantação de uvas, das parreiras. Também trouxeram aqui a questão da sua cultura, danças, tudo que é cultural. Por isso, nós dizemos que o nosso país é multicultural, com várias culturas diferentes. Os espanhóis vieram para o país em maior número no final do século XIX e fixaram-se principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Também foi uma outra comunidade que chegou fortemente aqui no Brasil para trazer as suas culturas para trabalhar. E sempre com o mesmo intuito, buscar novos projetos de vida, melhoria de vida, porque o seu país não estava lhe acolhendo muito bem. Japoneses chegaram em maior número também aqui no Brasil a partir do ano de 1908, quando o Japão sofria um sério problema econômico e grande parte da sua população passava fome. Então, para sair daquela situação, saíram do Japão e vieram para o Brasil. Aqui em Governador Valadares, nós conhecemos algumas lojas de produtos alimentícios, lojas também de roupas. Nós temos essa colônia aqui, podemos falar que o nosso país é um país de imigrantes que recebem essas pessoas com muito carinho. E nós temos essa colônia japonesa que chama o Bairro da Liberdade em São Paulo. Nós temos essa imagem aqui, que é do Bairro da Liberdade lá em São Paulo, onde tem o quê? Porque fixaram vários japoneses ali. Então, São Paulo ganhou, deu essa liberdade de ter essas pessoas como trabalho, como fonte de renda ali da região. E aí criaram essa colônia japonesa no Brasil. E é muito interessante que eles trouxeram vários elementos do país para caracterizar que aquele povo está aqui no Brasil. E para finalizar nossa aula, eu trouxe aqui uma imagem daqui de Governador Valadares, a Praça do Imigrante, em Governador Valadares, que se situa ali em frente ao GV Shopping. E aqui, como exemplo, eu trouxe por quê? O criador dessa escultura, o João Monteiro da Cunha Salgado Neto, aqui em Valadares tem uma tradição que, de 20 e 20 anos, faça uma escultura em aniversário da cidade e como símbolo. E o tema daquela época, daquela situação do aniversário de 80 anos da cidade, eram os processos de imigração, emigração. E ele fez essa escultura. E aqui pode relembrar que ele está aqui com a mochilinha, relembrando essa questão da ida, da busca dos sonhos, de novas cidades, de novos projetos de vida. Então, esse é o grande processo de imigração, de imigração, e isso faz entender com que o nosso país é constituído de várias culturas, ele é um país multicultural, e, além de tudo, ter o quê? Uma questão do respeito com o próximo, daqueles que nós recebemos. E para acessar a nossa plataforma, SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal, no YouTube SMEDGV. Um abraço e até a próxima aula. Um abraço e até a próxima aula.